Primeiramente, boa noite. É com muita alegria, nesta noite de segunda-feira, nós estamos dando o pontapé inicial para essa grandiosa Copa que acontece aqui, que é a Patriacan, suma importância, recebendo pessoas de diversos lugares. Parabenizar o secretário de esporte, Mauro Nogueira, parabenizar o prefeito municipal que acolheu tão bem e já é a segunda edição na nossa cidade. Então é com muita alegria que a Câmara Municipal também é parceira de tudo que envolve tanto desenvolvimento no esporte, envolvendo a cultura e também comentando o nosso comércio local.